Olá, minha gente, meu povo. Ao final desta campanha de primeiro turno, creio que ficou bem claro que há dois projetos políticos opostos para a decisão do eleitor, da eleitora de Ribeirão Preto. De um lado, o projeto elitista, que significa corte de direitos, desmonte dos serviços públicos, privatizações, submissão ao mercado e falta de participação popular. Ou seja, um projeto claramente elitista de perfil neoliberal. De outro lado, o nosso projeto, o projeto da mudança, com mais direitos, com fortalecimento dos serviços públicos, programas sociais abrangentes, participação popular e a inclusão de todos, sobretudo dos mais vulneráveis no orçamento municipal. Enfim, o nosso projeto que cuida da vida. Neste momento tão importante de escolha e decisão, peço humildemente o seu voto e também a sua confiança. Venham comigo. Vamos mudar. Vote 13. Vote Machado para devolver a esperança e o futuro ao povo de Ribeirão Preto. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Antônio Machado. Vote 13. 13!